Pela quantidade de barro dentro da casa, é possível notar o estrago causado pela chuva. Na casa, estavam ela e mais quatro pessoas da família. Viveram momentos de terror. Pra mim foi difícil, sabe? Eu ia morrer. Mas os vizinhos ajudaram e salvamos, perdemos tudo. Mas a nossa vida não, graças a Deus. Era celular correndo, televisão voando pra baixo, documentação toda correu com a chuva. A força d'água foi tão grande que ela derrubou o muro lá no fundo e veio carregando tudo aqui pra baixo. Quando chegou neste ponto, ela estourou uma porta de vidro e começou a invadir a casa. Neste cômodo aqui, a gente consegue ter noção do volume de água. Olha só aqui na parede onde chegou. A residência ficou praticamente submersa. Vidros e portas foram destruídos. Os vizinhos que acudiram à família. Eles reclamam desta galeria no fundo das casas que vive entupida. Foi muito lixo que o pessoal jogou, né? E aí acabou entupindo a outra galeria aqui da frente e não deu vazão da água. Aí o muro não aguentou. Eles deviam tomar uma providência, porque senão vai acontecer mais casa ainda. A chuva também causou estragos e mais pontos de alagamento em Lucélia. O muro desse clube desabou. Lidiane mora em frente. Está assustada. Um susto, né? Porque do nada a água foi aumentando, aumentando. A gente falou, vai fazer o que agora? Com as crianças tudo dentro de casa. Aí não tinha o que fazer. A prefeitura irá decretar estado de calamidade pública ainda esta semana. Já está decretando aí na próxima quinta-feira. Já o estado de calamidade pública, devido ao custo vai ser muito alto. E as condições municipais não tem agora no momento para agirir toda essa dificuldade. Na vicinal entre Lucélia e Pracinha, parte das encostas desta ponte caíram. Os motoristas devem ter atenção. Na zona rural, outras pontes além desta também ficaram bastante danificadas. Segundo a prefeitura, uma delas chegou a ser completamente destruída pelo temporal. Agricultores estão iliados. Os reparos devem ser iniciados em breve. A gente já está entrando em contato com algumas empreiteiras por emergência. A gente já acredita que no máximo, dentro de 30 dias, já está o tráfico normal.